Salve família, que que vocês falam de novo? E aí meus parceiros e minhas parceiras, tudo tranquilo com vocês? Comigo tá tudo tranquilo como sempre. Esse daqui é mais um vídeo do canal, espero que todos gostem, já sabe né? Vai deixando seu like no começo do vídeo aí, porque ajuda bastante aqui na divulgação do canal. Se você não conhece o canal e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal. E chegando em hora da série, vamos ao vídeo, cara. A galera vem me pedindo pra falar sobre isso e de tanto insistirem, eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Bom, eu fico vendo essas novinhas de hoje em dia aí, não generalizando todas, mas a maioria tá se achando demais. Caralho, para de se achar o pé de cu que tu não vai arranjar nada. Na minha adolescência, tinha aquela inocência de você chegar numa mina, mano, é um negócio tão bonitinho. E as novas eram mais tranquilas, mano. Se pensar bem, pra chegar numa mina antigamente, que tinha um corpinho mais topzinho assim, era osso. Oi, meninas, oi, tudo bem com vocês? Eu posso conversar um pouco com... Viado, eu nem te conto, menina. Tô perdendo tanto o sutiã, porque meus peixes não param de crescer. Desse jeito, eu vou ter que renovar o meu estoque no guarda-roupa, porque, meu, tá horripilante isso, mulher. Meninas! Ei! Ei, meninas! Eu tô aqui, eu tô falando com vocês. Será que eu... Fala não, miga! As minhas calças já não entram mais em mim, porque estão todas apertadas. A minha bunda não para de crescer. Os boys ficam tudo louco. Por onde eu passo, é nego me chamando de cavalo, gostosa, rabuda, cu de metro. Meninas, vocês não ligam pro que eu tô falando? E antigamente, você via aquelas minas, tá ligado? 11, 12, 13 anos, até 18 anos, aquelas minas esqueléticas. Saia só aqueles caracinhos. E eu gostaria de saber o que essas infelizes andam tomando, porque você vê cada uma grande. Daí você chega na boa disposição, achando que a mina tem uns 17, 18 anos. Quando você chega pra perguntar a idade, mal... E aí, nova, suave? Aí, eu tava ali no canto só ganhando teu sorriso. Aí, leva a mão não, mas aí, tu poderia me dizer quantos anos você tem? Oi, lindo! Ah, tem problema não. Tipo, eu tenho uns anos, tá? Eu vou fazer 12 e essa semana nenhuma. E você, quantos anos você tem? Eita, mãe! Meu, sai fora, caralho! Você é um 71, porra! Tô 26 anos! Aí, há uma grande diferença de idade nisso aí. Vai levar mal não, mas eu não tô nem um pouquinho afim da minha bunda virar prêmio de rifa na cadeira. Meu, sai fora, caralho! Mas pra falar a verdade, geral sabe que não é assim. Os caras não perdoam não, tio. E o que me deixa mais puto com alguma dessas mina é porque as miseráveis só tem boca pra reclamar. Ah, eu não acho o homem certo. Ah, eu mereço o homem mais. Os homens são todos iguais. Não, minha amiga. Os homens não são todos iguais, não. É você que não gosta de andar a pé. É você que paga de lanche da turminha. Aí fica pagando de maneira revoltadinha. Fica metendo aquele drama. Quando se depara com alguém mais revoltado, tipo eu, aí as coisas ficam diferentes. Ai, eu me corto porque sofro demais, por amor. Eu não aguento mais. Sofre porra nenhuma. Você tem 12 anos. É uma mimadinha de merda. Que não sabe lidar com os poucos problemas que tem. E acha que tudo é motivo pra se cortar. Você quer se matar, sua maldita? Tem uma ponte ali em perto. Onde o fluxo de carro é constante. Esse é o meio mais fácil de você ir pro inferno. Se não, não venha me dizer que sua vida tá difícil. Porque a minha vontade agora é de dar uma voadora nessa tua cara de puta. Então, mano. Se você, my people, acha que nunca vai achar o homem certo. Que todos nós, homens, somos iguais. E que numa relação a gente só visa o sexo. Olhe bem para o seu lado. As vezes, aquele que você chama de amigo. Tá bem mais apto a ser seu namorado. Melhor do que aquele boyzinho que você fica visando. E ele ali tá cagando litros pra você. É por isso que dificilmente eu me relaciono com alguém. Além de ser feio, eu sou muito sincero. Então, uma coisa leva a outra. E eu sei que sinceridade demais atrapalha. Só que tem umas coisas que me deixam puto da vida. Porque, mano. Tem umas meninas que é cachorra. A gente sabe que é cachorra, tá ligado? E fica fazendo com o doce pra você. Tem uns que faz tanto com o doce, tanto com o doce. Que quando você acaba de conversar com essa mina, você sai com o diabetes. Fora que essas meninas pensam que a gente é idiota. E tentam dividir a gente com aqueles papinhos furados. Ai, nego. Você é muito fofo. Mas, tipo, sei lá. Não tô me sentindo preparada, sabe? É que, tipo, eu tô achando muito cedo pra tentar usar algo desse tipo. Você me entende, né? Não quero deixar transparecer, tipo, que eu sou chata ou rústica. Eu creio que você entenda que é muito cedo pra tentar usar algo desse tipo. Você entende, né? Meu, do que tu tá falando, caralho? Eu nem gostei em você e sua demente. Quem falou aqui em relação? Eu só quero te dar uns beijos, sua drogada. Quem falou aqui em porra de relação? Que mundo que você tá vivendo, sua cracuda? Mano, sai da minha frente. Tu tá pensando que eu não sei da tua fama aqui na quebrada, não, caralho? Caralho, mano. É sério que eu vim aqui perder meu tempo e trocar ideia com essa... Aí, na moralzinha mesmo, vai tomar um seu cu antes que eu me esqueça. E eu tô saindo fora. Ah, sei lá. Aí é foda porque uma mina quer levar essa faminha. Pega um, pega outro e acha que tá abalando. Aí pronto. Quando quer ser levada a sério, ninguém leva a sério. Mas é isso, família. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Já sabe, deixa o seu like aí porque ajuda bastante quem na divulgação do canal. Se inscreva aí. Pega o link desse vídeo. Compartilha pros seus amigos. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Marca seus amigos para ver esse vídeo. E tamo junto e misturado. E farô e valeu por assistir mais um vídeo. E nós até o próximo.